Aplausos 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 Obrigado, senhoras e senhores! Bravo! 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 Não, 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 não. Obrigado. 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 Obrigado por esta interessante e divertida intervenção. Eu gostaria de apresentar a nós. Aqui nos nós podemos convidá-nos a presidente de Eger, o Sr. László Habis. O Sr. Zolt, comér금 a presidente de Eger, o Sr. László Habis, o Sr. László Habis. O Sr. László Habis, o Sr. Com licenciado, o Sr. Láztló Habis. O Sr. László Habis, o Sr. Láztló Habis, o Sr. Láztló Habis. O que é isso?